São 6 horas e 10 minutos, o Shopping Mix a bordo aqui da Balsa Confiança 2, rebocada pelo empurrador Banave 1, está chegando ao porto da Balsa. Por que nós estamos a bordo? Porque nós vamos mostrar para você, telespectador, a primeira viagem destas embarcações dentro dos altos padrões da engenharia naval. Vamos acompanhar essa viagem, nós vamos até lá ao Arapari e voltamos com você. Polaco e o Gilberto são os homens que ficam à frente dessa embarcação do dia a dia. Nós estamos acomodando agora num salão VIP, 130 pessoas sentadas e 50 pessoas em pé, com revestimento em poliuretano nas paredes, o qual evita a passagem de calor nas paredes e no teto, que evita a passagem de calor do sol para dentro do salão. Temos espaço para 55 veículos aqui dentro, no interior da Balsa e estamos com banheiros, uns banheiros bem especiais. Total acessibilidade nesta embarcação? Total acessibilidade, como você pode ver, você filmou a embarcação. Participando aqui dessa viagem inaugural, o doutor Roberto Carvalho, médico, taxando aqui dessa embarcação agora, doutor Roberto? É, isso é um grande avanço para facilitar a chegada dos que trabalham em Barca Arena, principalmente a minha, porque eu sou médico do ESF Arapari e há seis anos eu faço esse percurso e essa nova balsa apresenta todo o conforto que o passageiro precisa. Foi feito um revestimento total em PU, poliuretano, uma camada de sete centímetros, mais ou menos, que revertiu toda a balsa para evitar ruídos, a parte também de calor. E as pessoas especiais, que é um tratamento também especial aqui, né? Tem, tem acessibilidade, foi feita tudo de acordo com as normas, né, da norma que existe. Está tudo acessibilidade, tanto tem assentos também para pessoas obesas, lactentes, grávidas, também existe um, todo esse aparato, foi feito tudo visando também cadeirante e pessoas especiais. Meu nome é Laide Paiva, né? Estou viajando pela primeira vez na Manoa das Balsas, da Banac, e está sendo uma viagem muito confortável, tá? Está diferenciada das outras, né? Estou olhando aqui que tem os coletivos todos diferentes, né? Tem o banquinho aqui, com as grávidas e obesas, né? E a higiene está total, né? Realmente está nota 10 nessa viagem. Parabéns! Sou Glória Braga, também estou aqui acompanhando a minha amiga Laide. Estou aqui confirmando tudo o que ela está falando e realmente está de parabéns a Balsas. Estou aqui, com as grávidas e obesas. Apresentamos também uma lanchonete com um diferencial de alimentos frescos, né? Salgados saborosos, uma lanchonete diferenciada, onde você tem um espaço amplo para ficar. Estou aqui, com as grávidas e obesas. O trabalho da Com, aqui é fiscalizar o serviço público. E essa balsa da Banac, o usuário está gostando do trabalho dela aqui. Está bem aproveitando aí, Fernando, dar aí os parabéns aí para o Grupo Banac, realmente, pelo esse novo equipamento. Eu me sinto muito feliz, muito realmente, porque a gente, como representa aqui a frente das empresas, né? A gente tem um equipamento desse aqui, onde todos chegam, me procuram com elogios, está entendendo? Eu estou muito satisfeito com isso e parabenizo aí o Grupo Banac aí, pelo esse empenho e esse novo equipamento que aqui para os usuários da travessia, né? Do Arapari, né? E o nosso porto, Fernando, ele está localizado aqui na Bernardo Saião, aqui próximo a José Bonifácio. Nós estamos aqui prontos para recebê-los, né? Todos os usuários que realmente é uma novidade, com equipamento novo, segurança, tá? E eu espero aí a bem-vinda de todos. Legenda Adriana Zanotto